Bom galera, consegui me pegar aqui as coisas aqui na casa, mano, consegui me pegar aqui, ainda bem, graças a Deus Então, tchau casinha, foi muito bom morar aqui, mano, mas esse barro é muito perigoso E o cara já mandou um zap pra mim aqui, mano, falou que as rodas já tá no gol, velho O cara rapidão aí, mano, tomara que tenha ficado da hora, rapaziada, será que ficou da hora, mano? Mano, vou ver agora, velho, vou fazer aqui um suspense, não vou ver a roda ainda Olha, mano, que bagulho feito, tem que arrumar isso aqui E vamos lá, rapaziada, um, dois, três e... Salve, salve, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, mano Trazendo pra vocês aí mais um vídeo da série de vida real, mano Tamo aqui, bom, acabamos de sair aqui do nosso trampo E hoje é o seguinte, mano, hoje a gente vai aí, eu vou mostrar pra vocês a minha casa nova, mano Quem não viu no último vídeo, acabei aí tomando uma chuva de bala naquela... Mano, aquele bairro ali é muito perigoso, entendeu? É perigoso demais, rapaziada Eu vou tá mostrando pra vocês aí a minha nova casa, mano Vamos tá pegando aqui o nosso carro Graças a Deus aí, agora que a gente pode, que a gente tem uma condiçãozinha melhor A gente vai mudar de casa, mano, não tava vendo a hora aí da gente tá mudando de casa Graças a Deus Mas antes, rapaziada, a gente vai passar ali... Não, depois eu vou lá Depois eu vou lá, que hoje é o seguinte Hoje a gente vai trocar as rodas do goleta, mano Vou trocar as rodas do goleta, vamos colocar umas rodas aí melhor, umas rodas mais da hora Que essas rodas aqui tá um pouquinho, né? Deixa eu parar aqui pra vocês aqui Essas rodas aqui tá um pouquinho estragando o carro, sei lá, mano Eu gosto de carro com rodão, ó Essa roda aqui é meia... Acho que é a roda original dele, né? Aqui, ó, o que os caras fez Vou ter que arrumar ainda, mandar arrumar o goleta E aí a gente vai trocar essa roda, colocar uma roda aí melhorzinha, uma rodinha mais legal, rapaziada Então vamos aí, mano, sem muito papinho O meu irmão ainda tá lá E é o seguinte, essa casa nova aí é minha e do meu irmão A gente alugou ela aí, a gente vai morar junto, né? A gente vai morar junto aí Mas é uma casa bem grande, uma casa confortável Uma casa... é... uma casa tranquilona aí E espero que vocês gostem, espero que vocês curtem Opa, aqui não tem farol, tô parado por quê, mano? Tô vacilando ali, hein? Vamos, tio, vamos, tio, vamos, tio É isso aí, rapaziada A gente vai trocar a roda do gol depois, mano Depois a gente vai trocar a roda do gol Vamos ver como que vai ficar Espero que vocês gostem Pra você que não é inscrito aí, se inscreva no canal Certo? Deixa o like aí, mostrando esse vídeo Pra gente tá continuando aí com a série de vida real, mano Depois aí a gente vai ter que ir lá na outra casa Pra pegar algumas coisas que faltam Mas acho que eu vou pegar quando eu for trocar a roda do gol, mano Como o mano mora lá perto Aí eu já vou já e já pego as coisas lá, mano Tem algumas coisinhas lá ainda, né? Pra gente pegar Coisa simples que cabe aqui dentro do carro Mas é bem perigoso lá, né? Tô com medo aí de estar indo pra lá, mas Vamos ter fé em Deus aí, vambora, mano Então estamos chegando aqui perto da nossa casa nova Só subir aqui, rapaziada Essa rua Uma casa aí, ó Uma casa grande Né? Onde eu e meu irmão aí vai tá morando agora A moto, o carro dele Ele tem duas motos e esse carro aí, mano Tem essas duas motos aí Essa verde aqui, ó Ele só usa só quando ele vai sair pra estrada O carro dele aí, ó E ele tem a XJ também que tá aqui dentro E aqui é onde vai ficar o meu gol, velho Como o carro dele tem seguro, né? Esse carro branco dele aí tem seguro Então o meu carro vai ficar lá dentro Né? O meu carro ainda não tem seguro E... Esse carro dele aqui, a moto vai ficar aqui fora, velho O meu irmão aí tem mais condições que eu Mas beleza Vamos tá mostrando aqui pra vocês a casa, mano Se liga, rapaziada Casa mó da hora aí, ó Tipo de uma sala de estar aqui As coisas, pá Bem organizado O meu irmão já arrumou tudo, ó Um quadro ali, monstro A mesa de jantar aí, ó A cozinha Onde vai ser preparada aí as nossas refeições Tudo aqui, mano Preparar Olha a TV, mano Que da hora Monstrona, né? Ainda tem mais aqui Aqui fora tem uma piscina, mano Uma piscina mó da hora E essa vista aqui Linda, né, mano? Essa vista aqui linda Pra Los Santos Olha essa vista aqui, mano Que top, velho A gente pode tá aqui comendo um churrasquinho Pá, não sei o que E, mano Olha essa vista aqui legal, rapaziada Muito top Gostei pra caramba E tem a piscininha, né, moleque? A piscininha aqui humilde, ó Piscininha humilde A gente já limpou ela E a gente tá pensando em fazer uma festa Um churrasquinho aí Pra comemorar essa casa nova, né, mano? A gente trabalha tanto aí Trabalhou tanto lá na lojinha lá Então a gente merece pelo menos um pouco de luxo, né? Meu irmão também comprou um cachorro, velho O cara loucão comprou um cachorro, ó Olha o shopping Cachorro meu e dele, né? Agora é meu e dele aí, ó Cachorro mó da hora, mano Cachorro mó firmeza aí Só caga, mano Caga pra porra Aqui tem tipo de uma sauninha aí Pá Churrasqueirinha Tudo de boa, rapaziada E aqui, ó Opa Meio do mato aqui Aqui já faz parte já da Né? Da outra casa ali embaixo Então vamos tá saindo daqui E a piscinona ali, mano Piscinona mó da hora, hein? Piscinona monstruosa, velho Vamos tá subindo aqui Isso aí Essa aqui é a nossa nova casa Olha a casa do vizinho ali, ó Essa aqui é a nossa nova casa, mano Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Se inscreva aí, beleza? Vamos tá subindo lá Pra gente tá indo Lá no mano lá Pra trocar as rodas do goleita, velho Meu irmão é loucão, mano Deixar a moto dele ali, ó Vacilão mesmo E tem essa aqui, ó Que ele usa pra sair, ó Essa XJ aqui Ele usa só pra dar rolê mesmo Só usa só pra dar aqueles rolêsão monstro E o meu aqui, né, moleque Como eu sou mais humilde Tem esse humilde golzinho aqui Mas, mano Eu sou muito feliz com esse carro Carro mó da hora aí Eu gosto dele pra caramba E agora com essas rodinhas novas, mano Vai ficar top, hein, rapaziada Vamos lá, então? Vamos lá, mano Vamos aí em direção Ao nosso antigo bairro, mano A nossa Grove Street, velho Grove Street aí, mano Meu Deus do céu Só tem louco naquela bagaça, velho Pra quem não viu aí No último vídeo A gente tava lá na frente de casa, mano De boa, velho Do nada chegou uns caras armados lá Começou a meter bala pra cima da gente, mano Eu falei Rapaz, mano Cê é louco Nunca mais eu quero voltar pra esse bairro, mano Aí a gente acabou vendo essa casa pra alugar E já mudamos Foi uma coisa bem rápida aí E agora a gente tá morando aí, mano Sossegado No lugar sossegado Não tem ninguém enchendo o saco Os vizinhos aí É outro nível, mano Ainda bem, né Ainda bem aí Que agora a gente tá De boa sossegado, rapaziada Então Mano Deixa o like mostrão aí Divulga pros seus amigos Pra mais pessoas Tá conhecendo aí o canal Segunda fase Espero que vocês aí É... Apoiem o canal agora E tamo junto, mano Tá passando os farol vermelhos mesmo Que se dane Mas tem que tomar cuidado, né Bater esse carro aqui, mano Eu choro, velho Os caras já picou tiro pra cima dele Eu já quase chorei, mano Mas aí Você vai reclamar com o que, né Vai reclamar com os caras que estão armados Eu tô fora, mano Ó, 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 ó Estamos chegando aqui No nosso antigo bairro, rapaziada Tamo aqui perto Tá entrando aqui A casa do mano que vai colocar a roda É aqui perto, aqui, ó Nessa rua aqui Ali na frente O cara vai trocar a roda do goleto aí Eu vou deixar lá com ele Enquanto isso eu vou pegar as coisas lá Lá em casa Aí depois quando a gente voltar Né Espero que ele já tenha trocado as rodas do gol, mano Mas vamos aí Aqui pode ir Passar do farol Vamos embora, mano Não tem nem polícia aqui direito Vixi, olha o cara bugado aí, ó Vixi, o cara não sabe nem dirigir, mano Ai, vacilão Cadê, Zé Roela? Não sabe dirigir, mano Comprou a carta na onde? No açougue? Seu burro Ai, mano Tá desfilando no meio da rua, é? E essa aqui, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa aqui é a nossa antiga casa Cadê, mano? Essa aqui, ó Já tem até gente morando nela, ó Tem até gente morando nela, já, ó Nossa antiga casa aí, mano Graças a Deus Saímos fora desse lugar louco aqui Bizonho, mano Deus me livre Esses caras aí, ó Os caras ainda Tá tudo armado Esses caras aí, ó Tudo armado, mano Só tem folgado nessa rua aqui, ó Caramba, já mudou gente ali pra casa ali E o cara tem um golzinho, velho Que da hora, hein Casa do mano é essa aqui, ó O mano também tá vendendo A casa dele E é essa aqui, rapaziada A casa do mano é essa aqui Vou deixar o carro aqui com ele Vou lá pegar as coisas E aí em seguida O golzinho já vai tá com as rodas aí Novas, mano Deixa eu pôr aqui assim, né Colocar aqui assim Em cima da calçada Que aí é melhor, velho Então deixa eu sair aqui Deixar aberto mesmo aqui Que ele já pega Então vamos ali em casa ali Pegar umas coisinhas ali Que faltou na garagem Né Eu nem sei se o cara aí Vai deixar eu entrar, mano Tem que pegar as coisas lá, velho Ficou umas coisas minhas aí Eu já falei com o corretor de imóveis Então ele tem que deixar a gente entrar, mano Esse cara já mudou E o cara tem um golzinho também, ó O cara tem um golzinho aí Vermelho? É vinho Acho que é vinho, né Marrom? Sei lá a cor desse carro Vamos tá chamando ele aqui E aí a gente vai pegar as coisas lá, rapaziada Tá chamando ele aqui E a gente já volta Bom, galera Conseguimos pegar aqui as coisas aqui na casa, mano Conseguimos pegar aqui Ainda bem, graças a Deus Então tchau, casinha Foi muito bom morar aqui, mano Mas esse barro é muito perigoso E o cara já mandou um zap pra mim aqui, mano Falou que as rodas já tá no gol, velho O cara rapidão aí, mano Tomara que tenha ficado da hora, rapaziada Será que ficou da hora, mano? Mano, vou ver agora, velho Vou fazer aqui um suspense Não vou ver a roda ainda Olha, mano Que bagulho feito Tem que arrumar isso aqui E vamos lá, rapaziada Um Dois Três E Maluco, mano Que da hora, velho Olha, rapaziada Que roda da hora que o mano colocou Porra, mano Gostei pra caramba, velho Olha Fica outro carro, mano Nossa, velho Vai ficar outro carro, hein, galera Só mandar agora pintar ele Arrumar ele Que vai ficar zeradinho, mano Olha Mas ficou outro carro, mano Graças a Deus aí Tudo bom Caramba, gostei pra caramba E se você gostou Deixa o like aí embaixo Comenta aí se você gostou ou não Mas, velho Ficou top, hein, mano Queria falar Não é porque é meu carro, não Mas o carro ficou top, hein Só mandar arrumar ele agora Que vai ficar tinino, rapaziada Mano, deixa eu pagar o mano aqui Já volto, galera Deixa eu pagar ele aqui rapidinho Bom, tudo certo Aí já paguei o cara Mano Cê é louco, mano Meu irmão vai gostar pra caramba do carro Então vamos aí pra casa, rapaziada Vambora pra casa aí, mano Graças a Deus Mano Muito top, velho Seguinte, galera Agora eu quero saber de vocês aí Qual que é o próximo passo Que vocês querem que a gente faz no goleta, mano Comenta aí embaixo aí Se vocês querem Hashtag turbo Pra gente turbinar ele Ou hashtag rebaixar Pra gente tá rebaixando o gol, beleza A mais votada aí A gente vai tá fazendo, mano Então Muito obrigado a todo mundo aí Se inscreva no canal Até o próximo vídeo aí, mano Se vocês são fodas pra caramba Deixa o like, beleza Se inscreva E é nóis, rapaziada Muito obrigado Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau, tchau.